O Ministério Público do Paraná fez uma denúncia contra o deputado estadual Ricardo Arruda por suspeita de lavagem de dinheiro e rachadinha. Você acompanha agora na reportagem do Pierre Andrade. A denúncia do Ministério Público foi encaminhada ao desembargador Jorge de Oliveira Vargas do Tribunal de Justiça do Paraná. Segundo as investigações do MP, Ricardo Arruda é acusado de ter cometido rachadinha, que é a prática de exigir parte dos salários dos assessores, o que é crime, e também lavagem de dinheiro. Se a denúncia for aceita pelo TJ Paraná, Ricardo Arruda pode perder o cargo de deputado estadual caso seja condenado. Essa denúncia, se é que tem, ela está lá em sigilo absoluto. Você sabe que exerce o segredo de justiça e o sigilo absoluto. O sigilo é mais sigiloso ainda. E, por incrível que pareça, alguém vazou isso aí para a RPC e a RPC vazou para outros blogs. Isso é um crime que estão fazendo. Mas eu recebo com muita tranquilidade, porque não tem nada novo. Tudo que estão falando agora é a mesma matéria da última investigação, que teve busca e apreensão na minha casa, que nada encontraram porque não tem nada de errado. Todo mundo que foi ouvido, testemunhas que foram ouvidas, todas negaram tudo e disseram que não há nada de errado no gabinete. Apenas um falou mal da gente e um que foi exonerado lá no primeiro mandato. E acabou falando, e vai ter que provar o que ele falou, óbvio. Essa não é a primeira vez que Ricardo Arruda sofre denúncia do Ministério Público do Paraná. No ano passado, ele foi acusado de tráfico de influência, peculato e associação criminosa. Inclusive, por causa das acusações, ele foi afastado do cargo de presidente do Diretório Municipal do PL em Curitiba. Em outubro do ano passado, o gabinete do deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná e residências apontadas como de propriedade de Arruda foram alvos do cumprimento de mandados de busca e apreensão a pedido do Ministério Público. Ricardo Arruda ainda é acusado de associação criminosa, desvio de dinheiro público e tráfico de influência. A acusação contra o parlamentar ainda envolve três ex-servidores do deputado, que teriam atuado com Arruda entre os anos de 2016 e 2017. A produção da TVCI entrou em contato com a assessoria do Ministério Público do Paraná, que informou que, por se tratar de um procedimento que tramita sob sigilo, só se manifestará nos autos. Em nota, a defesa de Ricardo Arruda afirmou que ainda não foi intimada da denúncia e que sequer tinha conhecimento da acusação. Pois é, não é de hoje que o nome do deputado Arruda está envolvido em polêmicas, suspeitas de envolvimento em crimes.